Música Sempre fazendo um aniversário aqui no barco é super difícil Ou então o capitão sair com a formiga e a gente vai fazer um bolo aqui rapidinho Música Vamos fazer uns moais de chocolate Música O nosso barco já tá com cheiro de bolo Nossa Música Uau Maravilhoso Nossa que colapso Música Que legal Música Foi um sucesso a formiga, adorou? Amei, olha só quantos moais que eu ganhei de chocolate Música 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 Eu tô com a Cintia ganhadora do jogo da Expedição Oriente Ela vai curtir alguns dias com a gente Uhul Valeu a pena, joga aí todo dia, não desiste pessoal Tá vendo? Cheguei aqui, você também vai conseguir Uhul Música Galera, tá demais aqui Música 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 É uma onda Música 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 Música